Grande Targino, grande carrozeiro, parceiro nosso aí também, sempre com a gente, né? Dando aquele apoio e... Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Em outubro, em Mucujê Um grande beijo de Conceição do Coité pra você